Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre as escalações oficiais para o primeiro split do CBLOL 2018. As escalações oficiais e a agenda oficial do CBLOL 2018 saíram hoje pela manhã, divulgadas pela Riot Games Brasil no site do LoL Esports Brasil. É isso mesmo, o CBLOL começa dia 20 de janeiro e vai acontecer todo sábado e domingo a partir da 1h da tarde, nada mudou. A partida de abertura do CBLOL será entre INTZ contra Cade, então um grande jogo, um clássico já entre duas grandes organizações e será legal ver os jogadores da antiga INTZ, que hoje estão na Cade, jogando contra a INTZ. Uma história bacana para o primeiro jogo, sábado dia 20, 1h da tarde. Eu vou deixar o link do calendário aqui na descrição, já que esse vídeo é um vídeo para falar sobre as escalações oficiais, onde temos muitas polêmicas. O BRTT, todo mundo já sabia que não jogaria esse primeiro split do CBLOL, pois está no Flamengo, que vai disputar o circuito desafiante. Mas, por exemplo, tem uma surpresa na PEN? Quem será que não está inscrito? Vamos ver. Então vamos lá, começando com a escalação da CNB e Sports Club. Eu vou falar que todos os jogadores inscritos, não sei se é titular ou se é reserva, são todos que foram inscritos, já que os times podem escolher quem eles querem que joguem e é obrigatório todos os times terem, no mínimo, dois reservas para o CBLOL. Beleza? Então vamos lá. A CNB inscreveu no topo dois jogadores, Robô e Amp. Na selva, dois jogadores, Erasus e Turtle. No meio, somente um jogador, Hakim. O atirador, somente o PBO. Suporte, somente o Baiano. E o técnico da CNB para esse split é o Lorevis. A CNB que se renovou, trocou praticamente todo mundo, sobrou somente o PBO daquela linea antiga e agora tem uma base, Robô, Turtle e Baiano. Esse trio já foi vice-campeão brasileiro do CBLOL em 2016, quando atuava pela Cade. Então tenta levar a experiência dessa base junto aí para a equipe. Pulando para o segundo time, nós vamos para a INTZ. A INTZ que se inscreveu dois tops também, Aiel e Tubes. Na selva, a INTZ escreveu somente o Shinny. No meio, a INTZ escreveu somente o Envy. Os atiradores são dois inscritos pela INTZ, Absolut e SNK. O suporte, somente o Ziligdum está inscrito pelo time da INTZ. E o técnico é o maestro. A INTZ que em 2015 e 2016 foi a grande equipe vencedora do nosso cenário. Levou três dos quatro splits, perdendo somente um, aquele de 2015, para o time da PEN. Foi para o Mundial em 2016. Fez uma grande aparição no Mundial aí, com aquela line-up que hoje é a mesma line-up que está na Cade. Nós vamos conversar sobre isso já já também. E a INTZ chega como vencedora aí da Superliga, como um grande nome para esse CBLOL 2018. E claro, também contratou o Absolut, que foi campeão brasileiro pela Team One. E agora será o atirador do time da INTZ. Passando para a terceira equipe do CBLOL, nós vamos para a VivoCade. A VivoCade que montou o exódia que todo mundo está falando. No topo, Yang, na Selva, Revolta, no meio. São dois jogadores da Rota do Meio que estão inscritos. Talkers e Caneca. Atirador, somente um micão. E suporte, dois suportes inscritos pela Cade. Jockster e Verfix. O técnico é o Lorenzo, que todo mundo já conhece, que já era técnico da VivoCade no passado. Essa line-up da Cade com Yang, Revolta, Talkers, Micão e Jockster, ela não precisa mais de apresentações. Como eu falei, foi a grande line-up que o Brasil já viu, ganhou tudo. Eles conseguiram passar por cima de todos os times. E chega aí para montar a experiência que esse time já teve, a experiência que esse time ganhou quando estávamos separados no ano 2017 e como um dos grandes candidatos a ser campeão do CBLOL. A quarta equipe que nós vamos falar aqui é a Peng Gaming, que chegou não com polêmica, mas chegou com uma line-up um pouco diferente aí para quem está acostumado a acompanhar o CBLOL. Vamos lá, no topo foram dois inscritos, Takeshi e Venom. Venom, esse mesmo, aquele Venom antigo, ele mesmo está inscrito no topo pelo time da PEN. Na selva, somente o Tai. No meio, somente o T-Nose. É isso mesmo, Kame não está inscrito na equipe da PEN Gaming. Não jogará a primeira etapa do CBLOL 2018. Só o T-Nose está inscrito. Atirador, Matsukaze. Suporte, são dois, o Lupe e a Ryuka. É isso mesmo, uma mulher inscrita pelo time da PEN. Para quem não sabe, ela é streamer, já faz stream, está acompanhando aí todo o time da PEN de perto. Vamos ver se ela vai ter a chance de jogar nessa equipe da PEN Gaming. O técnico é o Juke e essa é a equipe da PEN. A PEN, para mim, é uma das grandes incógnitas aí nesse CBLOL 2018. Takeshi na rota superior, agora sem o Kame inscrito. Então o T-Nose será o titular dessa equipe, pois só tem ele inscrito na rota do meio. Vai ser uma equipe que vai precisar se reformular ainda mais. Mas a cada ano que passa, a PEN precisa combater ainda mais desafios, reformulando essa equipe. Vamos ver o que podemos esperar da PEN para o CBLOL 2018. A quinta equipe inscrita nesse CBLOL é a Red Kennets Corinthians. É isso aí. A Red que fez a parceria com o Corinthians, foi anunciada no final do ano passado. E vai se juntar aí com uma equipe de futebol para tentar trazer o melhor para o nosso eSport. No topo, Lep, somente um topo. Agora são dois por rota. Dois caçadores, Napon e Winged. Ele mesmo, coreano Winged, que passou pela Cade um tempo aqui no Brasil. Joga muito bem, grande contratação da Red Kennets. No meio, dois estrangeiros. Sky, que foi reserva do Faker na SKT. Coreano, grande jogador. E Chico, jogador português que já está aí no Brasil há um tempo. Todo mundo já deve ter visto as suas streams. Jogador muito carismático. Também outro jogador na rota do meio. Atirador, somente um atirador está inscrito. Sassi, e só ele por enquanto é inscrito no CBLOL. Dois suportes inscritos, Gild e Cabuloso. Técnico é o Ícaros. Ele será o técnico coreano também do time da Red Kennets Corinthians. A Red Kennets Corinthians, que em 2017 foi a grande campeã do primeiro split, quando Yoda ainda jogava no time. Jogou o MSI, não teve uma das grandes participações no MSI Brasil 2017. Mas renova tudo com grandes contratações. São três coreanos, um português, continua com o Gild. Então tem muitos estrangeiros nessa line-up. E só lembrando que a regra do CBLOL só permite que dois estrangeiros joguem ao mesmo tempo na partida. E o Gild ainda é um estrangeiro. Ele só vai receber o passe para virar brasileiro em 2019. Então por isso, a Red vai ter que fazer algumas combinações na sua line-up, pois só pode jogar com dois desses quatro estrangeiros que eles têm. O Winged, Sky, Chico e Gild. Só dois poderão jogar ao mesmo tempo. Então vamos ver como a Red vai montar a sua line-up, que tem nove ou oito jogadores. Eles só têm um topo e um atirador, mas são oito jogadores inscritos. Então estou bem ansioso para ver o que a Red Kennets Corinthians vai fazer com esse plantel inteiro. Vamos para a sexta equipe do CBLOL, a Pro Gaming Esports. A Pro Gaming que chegou como uma das grandes favoritas do ano passado. Acabou caindo, não conseguiu chegar na fase final, na fase de semifinais e grande final. Mas ainda assim, vem com uma grande força finalista agora da Superliga, que rolou um torneio de pós-temporada ou de pré-temporada, digamos assim. Acabou perdendo para a NTZ, mas vamos lá. No topo são dois inscritos, Sky Bart e FNB. Na selva, só um inscrito, Minerva. Na rota do meio, dois inscritos, Goku e o Lynx. Entre os atiradores, somente um está inscrito, que será o Lusca, Lusca é um god. Dois suportes inscritos pelo time da Pro Gaming, Professor e Boca Junior. E o técnico da Pro Gaming é ele, Joku, que todo mundo conhece. A sétima equipe do CBLOL é a atual campeã. Leva o caneco e leva o seu nome a Team One Esports, que vem com somente um topo inscrito, o Vert, um caçador inscrito, Forlan. Dois jogadores na rota do meio, Brusser e Marf. Dois atiradores, que foi aí que ela teve que se renovar, já que a Absolute foi para a NTZ. Um dos atiradores é o Lactia. Ele mesmo, galera, o Lactia, que passou pelo time da PEN. Estava aposentado, decidiu voltar a jogar e a Team One contratou e vem como um dos atiradores. O outro atirador é o Steel 1. Mais um atirador, então, dos dois aí inscritos pelo time da Team One. Dois suportes inscritos também. RedBert e JoJo. Com os dois suportes do momento. E o técnico é nada mais nada menos que o Neck, que todo mundo conhece. Tem uma adição ainda na comissão técnica. O Juca, que estava na bigode lá com o Baiano, com o Sartulio, que estava lá fora, nos Estados Unidos, jogando o circuito desafiante da LCS norte-americana. Acabou voltando para o Brasil junto com o Baiano. O Baiano foi para a CNB. E o Juca será um dos novos técnicos aí do time da Team One. Mas o técnico inscrito, que vai ficar aquele atrás dos jogadores, é o Neck. E o último time do CBLOL, a grande novata, entre aspas, que foi o time que subiu do circuito desafiante, Acabou e Esports. Acabou e Esports mantém a base que ganhou o circuito desafiante e ainda fez algumas contratações para tentar os seus reforços. Vamos lá. Os dois top laners, Zantins e Kazé. Dois caçadores, Ranger e Freire. Dois jogadores da Rota do Meio, Dinkedo e Atlanta. Somente um atirador, o grande, jovem, revelação, Titã. O suporte será o Rieve, já conhecido aí da comunidade. E o técnico é o Nuddle. Como o próprio texto do Loisports fala, às vezes é preciso morrer para renascer. Acabou foi a grande campeã brasileira em 2014. Foi para o Mundial. A primeira equipe brasileira a chegar no Mundial. Fez um jogo histórico contra a Alliance na época, que era a grande campeã da LCS Europeia. Uma grande equipe. Então, Acabou se reformulou. Depois de anos passando por perrengue, não conseguindo ficar quase no CBLOL, jogando sempre a série de promoção. Caíram para o circuito desafiante, reformularam, foram campeões, voltaram, estarão no CBLOL 2018. E quem sabe, para fazer uma nova imagem da Kabum para todos vocês. Bom, pessoal, esse foi um resumo da Line Up oficial, divulgada hoje pela manhã pela Riot Games. Tudo oficial e inscrito no CBLOL. O que está fora dessa lista, está fora dessa lista. Está fora do CBLOL. O que está ali nessa lista, vai aparecer e vai jogar o CBLOL 2018. Lembrando que o formato do CBLOL mudou também. As partidas agora são em formato melhor de três, chegando com uma escalada para a fase final, onde o primeiro lugar da fase de pontos ali já vai direto para a grande final. E aí, o quinto joga contra o quarto, o vencedor joga contra o terceiro, o vencedor joga contra o segundo e o vencedor enfrenta o primeiro na grande final. Tudo sobre o formato, sobre a agenda, sobre as escalações, vai ficar no link aqui na descrição, o link do Law Esports Brasil, caso vocês queiram saber mais. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Os vídeos estão voltando a sair aqui no canal todo dia. Então, deixa um like, se inscreve e compartilha esse vídeo com seus amigos para avisar eles dos seus jogadores preferidos, em que time eles estão e como eles vão jogar. Lembrando, o CBLOL começa dia 20. Então, bora arrumar a camisa favorita do seu time, arrumar a pipoca e estaremos prontos para assistir mais um CBLOL mais disputado de todos os tempos. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu! Fui!